Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Na tarde da sexta-feira, 20 de maio, a equipe da Prefeitura Municipal de Tápis esteve vistoriando a ponte sobre a Sanga das Charqueadas, que liga a rua João Ataliba Wolf à Vila dos Pescadores. Segundo informações do Prefeito Municipal, o projeto de revitalização da ponte está pronto e deverá ser apresentado à Associação de Moradores do Bairro nos próximos dias. A tentativa é de que a Associação banque o projeto, caso contrário, o mesmo será encaminhado para a licitação, assim como o projeto de revitalização do calçadão municipal. Como medida de segurança, a Prefeitura orienta que a ponte não seja utilizada por pedestres.